Fala pessoal, todos bem aí? Iniciando a jornada dessa Washburn WG587V, 7 cordas como vocês podem ver. E essa entrou para a família ontem à noite, foi o meu salto de fé do ano de 2021, porque eu estou com um monte de instrumentos à venda, mas se eu não comprasse eu ia perder essa guitarra. Então foi um salto de fé total, uma loucura. Mas está feita, a guitarra está aqui, ontem ela chegou quase 10 horas da noite, eu já higienizei, gravei o unboxing e aí a higienização toda, com luva, amascarado, porque a gente tem que se precaver. Então está disponível no pacote Standard Line, se você quiser ver, e todo o processo que eu vou fazer nessa guitarra, e vai ser bastante coisa, vai ficar disponível no pacote Standard Line também. Então, só para vocês conhecerem o som, e aí eu falo um pouquinho sobre tudo que eu pretendo fazer. Então, só para vocês conhecerem o som, e aí eu falo um pouquinho sobre tudo que eu vou fazer. Bom, essa guitarra já veio com algumas modificações, ela está com dois captadores Duncan Design, no braço e na ponte, o do meio eu acredito que seja o Washburn original, e ela tem um push-pull para split dos humbuckers. Então, vamos ouvir as combinações com o split. Só para vocês sentirem a diferença. Então, realmente é atuante o push-pull. Eu acho que essa guitarra já está blindada, posso estar enganado, nem abrir ainda, vou fazer tudo isso provavelmente hoje, que eu quero deixar ela num setup mais confortável para o jeito que eu toco. E algumas coisas que eu percebi, controle de tonalidade não funciona. Está vendo? Funciona quando quer. Push-pull funcionando, o knob de volume está um pouco duro demais, a ponte está quase sem ação para o agudo. E aí, olhando ontem, porque eu sou pouco ansioso, levei para casa e tal, para poder tocar. Fiquei até as três horas da manhã tocando. O braço está saindo um pouquinho nesse ângulo do corpo, tá? Estou exagerando. Então, eu vou corrigir o ângulo do braço, dessa forma a ponte vai poder subir um pouco, porque ela está praticamente paralela ao corpo aqui, e o certo é que você tenha um volume, né? Que a linha inferior, a base inferior, esteja alinhada. Então, vai subir a ponte. Se eu fizer isso do jeito que está agora, as cordas vão ficar super altas. Para mim, elas estão um pouco altas, não estão exageradamente altas. A alavanca não trava, vou ter que entender o porquê. E aqui está destravado, como sempre, eu nunca travo a Floyd Rose. Vamos lá. Angry Charlie Clone, para a gente conhecer o drive. Angry Charlie Clone, para a gente conhecer o que está aqui, e a gente conhecer o que está aqui, e a gente conhecer o que está aqui. Os captadores bem orgânicos, esses Duncan Designs. Ontem, eu fiz alguns testes rápidos, e mesmo somando o drive do amplo com o Angry Charlie, com o booster valvulado, o som não ficou embolado, ficou interessante. Vamos ligar aqui o drive do amplo, para ter um pouquinho mais de ganho. businessespace primeiro averiguado por volta para o tripa Noil. Nós vamos lá. Para uns títulos. Mãe escala, 혹시 surpresa para o cheaper do Mediterranean?. Vamos lá. . . . Então, muito trabalho pela frente e você vai poder acompanhar tudo isso na assinatura Standard Line. Então, se gostou desse vídeo, se tem curiosidade sobre essa guitarra, depois eu vou trazer algumas curiosidades sobre ela que eu já me informei para contar para vocês. Tarraxas Grover 18 para 1, fantásticas. Que guitarra bonita! Então, se você curtiu, não se esquece de marcar aí que curtiu. Eu estou aqui admirando e me perco. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho